E galerinha aqui quem fala é o Cauê E a mãe do Cauê Você tem que falar que é a Isabel né, não a mãe do Cauê E aí galerinha aqui quem fala é o mano Cauê E a Isabel Aí tá vendo, agora a gente tá fazendo, eu bati Obrigado mãe Aí Que que é isso, é palhaçada agora? Galera é o seguinte, hoje a gente tá aqui pra gravar um gart Que basicamente eu chamei a galera no Twitter Se você não me segue Siga, que eu boto umas coisas legais lá Então siga o arroba abaixo da memória que você vai ver tudo que eu posto Peixe, peixe Ih, é peixe, é peixe, pode escrever, quer escrever mãe? Peixe Pescando, pescando Vara, vara, vara Vara de pesca Ai, você escreveu errado Não, mas não é vara de pesca Anzol? Não, anzol também não Ai meu Deus, eu não sei o que que é isso Vara de pesca é errado Não é vara, mas não é vara, senão parecia que estaria perto Porque o que acontece, quando tá perto ele fala Anzol, não é anzol É pau Que isso que o cara tá fazendo Brasil Peraí, que que é aqui? Meu Deus do céu Que que é, vamos ver Arpão Arpão Meu pai do céu, vamos lá, que agora o bagulho ficou louco Eu quero ganhar essa de bagaça Que que é isso? Bebê É um bebê É um bebê Bala, bala, bala É uma formiga 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 Bala É formiga, não é? Mas o que seria isso? Não é uma formiga? Não, é uma barata Barata Ah, santopéia Que? Tá perto, tá perto É isso então Tem acento, santopéia? Vamos roubar, santopéia Ah, é cool Nossa, santopéia Nossa, santopéia Mano, a gente tava falando santopéia E é santopéia Meu Deus Não, não Que ver... Nossa, Isabel Nossa, vamos se esconder, galera Vamos se esconder pra ninguém achar a gente Eu falei santopéia Não, você falou santopéia Você falou o santo Tá bom, estamos em quarto, né? E ainda falta a gente desenhar Eu vou mudar aqui Oh, dá pra gente mudar a cor Ah, gostei do rosinha Nossa É o mesmo que tá desenhando? Não, agora é outra pessoa É uma... Cabeça É uma... Como é que chama? Luz, é Não é luz, é... Ai, é... Que isso? Não, é uma lâmpada Não é uma lâmpada, não É uma raquete Yes Olha E a gente tá em quarto agora Porque a gente tem que ser mais rápido A gente tem que descobrir no ato Todos acertaram Olha, o cara foi bom, então É porque também é fácil, né? Raquete é fácil Tá Descer Desenhar Como é que a gente vai fazer descendo? Descer? Põe escada Uma escada, né? Mas uma escada Faz uma escada e uma pessoa descendo É, eu vou fazer uma escada Assim, ó Daí põe a pessoa descendo aí agora Vai, põe a pessoa descendo Peraí que eu vou fazer a perna só Meu Deus do céu Peraí Que perna feia O pessoal tem que entender Calma, Isabel Calma, é difícil Calma, Isabel Ai, velho Não sei Não sei Põe a outra pessoa aqui embaixo Não dá? Nossa senhora Olha isso, Brasil Tá uma merda É, galera A gente deitou A gente tá em quarto agora Mas Nossa, você ficou É difícil descer O ato de descer Então Então, tem umas coisas aí que é Nossa, gente Galera, pega a coisa fácil E eu pego descendo Beleza, o que que é isso? Vai Nossa, até agora não é nada Não é luva Não é cobra Vixe Maria, gente É uma tartaruga É uma tartaruga, não Capa 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 Isabel Bate aqui Caraca, Isabel Olha isso Minha mãe Minha mãe Olha Mas o cara fez um Não, aí tá vendo Vem capa pro cara Vem capa e o meu vem descendo Nós somos o primeiro A gente foi o primeiro Que acertou Só que a gente tá em segundo ainda Porque o cara acertou também Caio É a sua vez, Caio Bola, bola, bola Pera, pera, pera Bola Que bola? Não deve ser bola, não Olho Cabeça Cabeça Triste Mal Triste, põe Mal, mal Bravo Raiva Ódio Ódio Caramba, meu Tá difícil Esquentou a cabeça Alguém acertou já Caramba Quente Fervendo Nossa Fervendo Ai, Caio É só nós que não estamos acertando Bravo Já foi Bravo Caio é burro Como assim? Mano, já foi tudo esquentando Bravo Mano Nervoso 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 Não é nervoso Olha a dica Meu Deus Eu não sei A Fu É com FU É aqui em cima Fu Furioso Furioso Caio, você não viu a dica? Vamos lá Eu não sabia que tinha dica Eu não olhei, desculpa Furioso Você não me falou que tinha dica Eu nem olhei Eu também Eu nem olhei Pipoca Ai, é Pipoca É quase, mãe É quase pipoca É alguma coisa com pipoca Tá perto de pipoca Saco de pipoca Saco de pipoca Tá perto, mano Ai, mano É pipoca É alguma coisa com pipoca, velho Nossa, vamos ver se tem alguma coisa Pipoca Pipoca doce? Põe pipoca doce Sei lá, mas não Acho que é isso Acertou Pipoca doce Ah, me poupe, né? O cara faz pipoca doce Me faz pipoca amarela Beleza, bora lá Vai, vamos ver o que que Ó, capricha aí Por favor Porque tá difícil É uma pessoa isso daí Tá, ok Correr Andando Parada Nossa, mas tá difícil esse desenho Sangue Cabeça Põe cabeça Que isso, velho Alguém já acertou Caramba Velo É, tá certo A galera tá certa Agora quem vai desenhar O Drowneer Cat Drowneer Cat Drowne Lalalala Deixa eu ver aqui Até vou, mano Vou ficar aqui só pra ver, mano Só pra Rapidinho Legal, gostei do desenho dele Branco Pizza 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 Não é uma pizza Carne Biscoito Não é biscoito É não Feijão Bife Feijão Bife Bife Não é bife Vamos ver Ninguém acertou Ninguém acertou Vamos ver, vamos ver Ah O que que era? Nunca saberemos Por quê? Porque ele não falou o que que era Água Pingo Pingo Chuva Chuva Lágrima Lágrima Não é lágrima Nossa senhora Dica O cara não dá dica Chuva, chuva escando Mano Eu não sei mais o que é chuva Alguma coisa com Ali Goteira Ai, goteira Mas o cara fez errado, velho O cara fez errado Ele fez um monte de gota Era pra ele ter Não, é Ele tem que pôr mais gota então Pôr duas só Aí dá a impressão que é Que não é goteira Dinheiro Dinheiro, certo Arma Arma Não é dinheiro Arma Pistola Faca Régua O que é isso, meu parceiro? É um peixe Ah, é lan Não, lumina Ai, farolete Como é que é? Farolete Farolete Assim? Não, não é farolete Míssel É canhão Ai, eu esqueci É Não, eu esqueci o nome É aquela arma Eu esqueci É míssil Nossa, eu esqueci qual que é o nome, mano Lança-granada Não é lança-granada Nossa, eu não sei o que RPG 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 é bomba Arma Arma Nossa, tem gente Ah, não lembro, velho Não lembro Caraca, qual que é o nome? Bomba Põe bomba aí Bazuca, velho Bazuca Mano, eu sabia que era algum bagulho desse Eu sabia, mano Eu tava entre Ai, velho Eu comecei o converte Macaco Cebolinha Mano Mano, eu sou muito bom, Brasil Eu sabia, mano Começou com uma cor Você já mete uma cor que a galera Ah, macaco é fácil Mickey, tranquilo Não, agora tá fácil Ixi, desligou Cabeça Olho, óculos Óculos Olhos, sobrancelha Cílios, cílios Já foi, já foi, já foi Cílios tá perto Cílios Cílios tá perto Cílios tá perto Cílios tá perto